Olha, eu me sinto feliz, satisfeito em estar aqui, não é? 14 anos, dia 13 de abril. A primeira etapa foi 10 anos e 11 meses e essa agora 3 anos e um mês, né? A nossa cidade estava tranquila, sem acontecer nada. Infelizmente o presente eu ganhei. Foi esse assalto que está ocorrendo, mas nós estamos trabalhando para tentar elucidar. Doido dele, nós já temos engatilhado para esclarecer e vamos ver se é uma quadrilha só para poder evitar. Já estamos conversando com os comerciantes para evitar isso. Foi um presente que eu ganhei, porque nossa cidade estava tranquila, sem assalto, sem nada. Infelizmente isso veio ocorrer, mas é praticamente a metade de 30 anos que eu completo agora no dia 2 de outubro. E estou feliz em estar na minha cidade, onde fui adotado, né? Trabalhando da mesma forma. Infelizmente o nosso contingente é muito pequeno, porque a cidade cresceu demais. Hoje Iguatú é uma cidade em torno de 100 mil habitantes, né? Então é impossível uma delegacia dessa, com um delegado só, uma equipe muito pequena, juntamente com a nossa PM, né? Dar uma segurança melhor. Mas mesmo assim nós vamos insistir e vamos já já acabar com isso da sala. Agradecer a quem, doutor, nesse momento desses 14 anos de trabalho aqui em Iguatú? Primeiro a Deus que tudo que eu peço a Ele, Ele me dá, não é? Segundo a todos aqui que são famílias minhas, por eu morar aqui, principalmente a equipe que está lado a lado, com a gente o dia a dia. Vocês da imprensa, os nossos queridos policiais militares que estão também com a gente. E principalmente a comunidade da qual eu faço parte, né? E esperamos que continuar. As autoridades constituídas, o nosso prefeito Agenor, que desde chegou aqui nos apoia em tudo, não é? As pessoas queridas aqui, como o Mel Moreno, o Sr. Odali, o Sr. Assis Cora, o Raimundinho, o Alex, o Pinheirinho, o Teté, o Junho. E as pessoas por todas que a gente trabalhou inicialmente, o Elidilson, o Jackson, todas as pessoas aqui. O Arthur, o Nilson que está presente aqui, o Carlos, o Simões, o Lof, né? Todas essas pessoas queridas que lado a lado aqui com a gente vêm trabalhando, né? De dia e de noite. Hoje é um dia que não deu dez horas e eu já estava agitado aqui. Muita coisa pra gente. A gente tenta pegar, daí se viço num momento só e a gente vê que a gente não consegue. A gente é conversando com a pessoa e fazendo outra coisa. A gente percebe que às vezes não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, não vai sair direita, né? A gente fica ansioso em tentar esclarecer e descobrir. Às vezes viajando a gente vai lembrando, chega em casa pensando, lembrando aqui pra poder, assim que retornar, recomeçar pra poder esclarecer as coisas. Tudo que acontece não só na nossa cidade de Iguatú, mas em toda a região aqui da Centro Sul.